Seguinte, esse vídeo que você vai assistir agora faz parte do Brand Bola, um outro projeto que eu tenho. Ele não é novo, mas ele é muito importante e faz muito sentido colocar ele aqui no Mais Que 90 também. Então sempre que tiverem vídeos na playlist na gaveta, quer dizer que esse vídeo não foi gravado agora, mas com certeza você vai gostar. Localizada no bairro Maitá, em Porto Alegre, a Arena do Grêmio tem capacidade para 56 mil pessoas e a Casa do Grêmio Futebol Porto Alegre. A Arena foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 2012, com um show dos artistas americanos do Blue Man Group, em um amistoso contra o Hamburgo, vencido pelo Grêmio por 2 a 1. Além do X Coração, claro que a gente também tem outros tipos de comida aqui no Sul. Tem o Churrasquinho, que é uma comida típica tanto do estádio do Inter quanto do Grêmio. Aqui mesmo, na Arena do Grêmio, a gente viu muito churrasquinho ao redor. Essa também é uma comida típica aqui de Porto Alegre. O valor do churrasquinho é algo próximo dos 5 reais e os sabores que podem ser encontrados variam de porco, boi e frango. Por ser tradicional no estado gaúcho, o churrasquinho com certeza serve de atrativo para aqueles que gostam ou querem conhecer o estilo de assar carne dos torcedores do Sul. E é sempre bom lembrar, o branding vai do time em campo até mesmo ao que é servido aos torcedores nos arredores do estádio.